Música Salve galera, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! A tela de um celular é uma das partes mais sensível e que poucas estão livres dos riscos ou arranhões, não é mesmo? Ao tocar a tela com os nossos dedos, o que é uma concentração de gordura, ou mesmo algum resíduo de sujeira, que é inevitável não sujar a tela. Assim, para garantir não só a durabilidade da tela touchscreen, mas também uma limpeza completa, vou mostrar para vocês hoje, neste vídeo, como fazer uma super limpeza e eliminar aqueles arranhões básicos de leve que tem na tela do seu celular, deixando a tela, meu brother, impecável, limpeza total. Então, segura aí que o show vai começar! Música Bom, o primeiro processo então é o processo de retirar a gordura da tela. A gente vai utilizar essa fita larga aqui, fita durex adesiva larga, beleza? Então, vamos lá! Você vai colocar a fita durex na tela, em toda a superfície, evitando bolhas, tá certo? Música E depois esfregue suavemente sobre a tela do celular por completo, ok? Música Agora é só retirar a fita adesiva. Música Agora vamos para a segunda parte, que é a parte de limpeza e eliminação de pequenos arranhões. Vamos precisar de uma flanela de algodão ou um pedaço de algodão, tá certo? Se caso for a flanela, você deixa um lado dela seco, tá? E um lado umedecido aí, para facilitar a limpeza, a retirada do creme depois. E vamos utilizar também o creme dental. De preferência, aquele creme dental branco, ok? Não pode ser aquele creme em gel, tem que ser o branco. Pode aparecer estranho e até engraçado, mas o creme dental ajuda sim a limpar e amenizar pequenos arranhões na tela. Vamos à obra então. Antes de mais nada, coloque uma fita, um pedacinho de fita adesiva durex, nas extremidades do microfone ou saída de som, caso o seu celular tenha aí, né? Para que não entre o creme dental nessas extremidades. Agora você vai passar o creme dental sobre o tocho e esfregar suavemente aí sobre a tela do seu celular por completo, ok? Aumenta o som aí, enquanto eu vou dar um gás aqui. Aumenta o som aí, enquanto eu vou dar um gás aqui. Bom pessoal, e assim ficou a tela do meu celular. Olha só para vocês verem como ficou um espelho a tela do meu celular. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se for novo por aqui, se inscreva. E espero no meu próximo vídeo. Fiquem com Deus sempre. Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto